Ae, tenta copiar, mas copia direito Tenta no toque, ele pensa, DJ muito bem Se você calma, moleque, teu nome é nó Esse é o DJ Alex, você nunca é cheio O bruxo velho é pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu Melhor, melhor, vinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu Tá cansada de fuder, me chamando de teu Tá cansada de fuder, me chamando de teu Sustenta, 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 sustenta Sustenta no palco de fome, ela vem pra cá, que tu nunca passa fome Sustenta, sustenta, sustenta no palco de fome Sustenta, sustenta, sustenta no palco Parabino que cara só manda, mas ela que cara Foi maravilha, senta na sua banda Ela diz assim, meca, 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 me Tu já fudê de novo Acabei de dar a cozinha Tu já fudê de novo Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo Tenta copiar, mas copia direito Tenta no toque ele mesmo, e de um toque E com o único que tu quer não É esse o que eu te digo, é que tu já quer fuder de novo Tenta no toque ele mesmo, e de um toque ele mesmo Tenta no toque ele mesmo, e de um toque ele mesmo Tenta no toque ele mesmo, e de um toque ele mesmo